Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Yark no canal E onde vamos falar um pouquinho sobre o novo dossiê que foi disponibilizado hoje Peço desculpas a vocês, porque eu havia dito que eu ia fazer a live, ia fazer um monte de coisa, mas infelizmente adiantou Tava marcado às 19h e agora foi às 16h, desculpa galera Estou gravando agora às 17h E mano, é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre esse bicho, mas antes disso, vocês estão vendo aí na tela a meta, 200 likes nesse vídeo Espero que a gente alcance essa meta, cara, porque isso aí ajuda demais o conteúdo do Tio Metralha Anima o Tio Metralha a fazer muito mais conteúdo pra vocês e divulgue nas redes sociais E você que é novo inscrito, seja muito bem-vindo e bora pro vídeo galera Bom, vamos falar desse Gas Bag, que no caso seria Saco de Gás, né? No português, né? Ou Bolsa de Gás, né? Vou falar um pouquinho mais específico pra vocês Ele representa ser um bicho herbívoro Nada mais foi divulgado sobre o que ele dropa na hora que ele é morto Por exemplo, você matou ele, tem alguns que dropa carne Com certeza ele vai dropar carne, mas não sabemos se ele vai dropar Prime também É, Kiketina, né? Algumas outras coisas Mas, sabemos que ele é herbívoro O sistema de domesticação dele também não foi revelado Mas vocês podem ver que ele tem um sistema aí que parece que ser passivo, né? Eu acho que ele não vai ser um sistema aí de você, tipo, chegar perto dele e te atacar Por que este nome peculiar? Por que esse nome, assim, diferente? Esse nome, galera, faz com que ele enche os pulmões com o ar ambiente e solte nos seus inimigos E também faz com que ele plane a hora que ele está passando de uma plataforma pra outra Como assim? De um lugar alto pro outro Ele também tem um sistema, a alimentação dele, que também faz com que ele coma Isso daí gere os gases também Com certeza isso daí vai ser muito útil pra gente E ele pode saltar muito alto, como vocês viram no vídeo agora Fazendo com que ele pule numa plataforma ou até mesmo numa montanha Ou até mesmo no PVP, galera No PVP você pode saltar até os bermudis, né? Então você já sabe, né? Que isso aí vai ser muito bom Dá pra ver que ele consome um sistema aí de ar ambiente Dá pra ver que ele plana pelo peito Faz com que ele salte alto E o principal faz com que ele jogue os inimigos longe com esse sistema aí de ar no peito dele E o que eu quero também enfatizar é que você vê que tem um montado na parte de cima dele Na parte da frente E tem mais uma cela na parte de trás Comportando aí, eu creio, que mais ou menos uns 4 players Isso daí é eu que estou deduzindo Então, galera, quer saber mais sobre esse bicho? Quer saber como ele vive? Aonde mora? Como ele faz pra sobreviver? Não deixe de acompanhar Dia 6 de novembro Extinção Novo Mato Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar nas redes sociais E ajudar a gente da melhor forma possível, pessoal Porque é o seguinte A gente precisa da sua ajuda Para que o canal continue crescendo Sendo fortalecido sempre Cara, eu sei que vocês vão ajudar a gente no crescimento Então, dia 6 de novembro Se vemos aí no Extinção Valeu! Metal é Gamer O texto dopex O texto dopex